O dono do imóvel pode optar pelo valor a ser pago ao possuidor de má-fé pelas benfeitorias feitas no imóvel. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O proprietário de um imóvel em Minas Gerais entrou com uma ação reivindicatória contra ocupação indevida de propriedade. O Tribunal de Justiça do Estado confirmou a decisão de primeiro grau para devolução do imóvel ao dono e o ressarcimento das benfeitorias realizadas no local pelo possuidor de má-fé, no valor de R$ 19 mil, acrescidos de juros e correção monetária desde a data em que a obra foi feita, em fevereiro de 2002. O dono do imóvel recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para contestar o valor. Ele alegou que o Código Civil dá o direito de optar pelo pagamento com base no valor atual da obra ou pelo custo à época em que a benfeitoria foi feita. Segundo o proprietário, o muro de arrimo construído pelos ocupantes teria valor atual de R$ 9 mil, conforme laudo pericial apresentado. Já o valor atualizado da indenização chegaria a mais de R$ 30 mil. O relator ministro Vilas Boas Cueva reconheceu os argumentos apresentados e determinou que no cumprimento da sentença, o juiz conceda ao proprietário a opção pelo pagamento mais conveniente de acordo com a legislação civil. Os demais ministros da terceira turma seguiram o voto do relator.